Perto da parada para a disputa da Copa do Mundo, o Vitória está em busca reforços no mercado nacional e internacional para o retorno do Campeonato Brasileiro, no mês de julho. Um dos jogadores que podem pintar na toca do leão é o volante Aroca. O jogador está no Atlético Minas Gerais emprestado pelo Palmeiras, não vem atuando e iria para o leão até o fim desta temporada. Em entrevista coletiva após a partida contra o Corinthians, pela décima rodada do Brasileirão, Wagner Mancini avaliou a possível contratação do jogador. O Aroca, desde que dê certo, vai nos ajudar muito. Não sei em que pé está a negociação, mas é um atleta destacado, que fez bons jogos por Fluminense, Palmeiras. Se vier, vai somar muito. O treinador do Vitória também destaca a importância de reforçar o setor ofensivo do time, de maneira específica. Um homem de referência na área. Hoje, o leão conta apenas com André Lima que, segundo Wagner Mancini, vem sendo muito exigido, e não pode segurar a carga sozinho. Jonatas Beluso está em recuperação de lesão. Sobre o atacante, nós temos somente o André e estou exigindo muito. Tem se dedicado muito, jogou os 90 minutos contra a Chape, é um atleta dotado de muita capacidade, mas sozinho é uma exigência muito grande. Espero que outros atletas possam chegar, explicou. Este artigo foi lido no site globoesporte.globo.com. Na descrição deste vídeo, você irá encontrar um link direto para o artigo. O título deste artigo, pode ter sido alterado pelo administrador deste canal. Inscreva-se em nossa lista de transmissão do WhatsApp, adicione o nosso número em seus contatos, veja mais detalhes na descrição deste vídeo. Não deixe de se inscrever em nosso canal, e deixar o seu like para este vídeo. www.youtube.com.br Sou Vitória www.youtube.com.br